Olá pessoal, estou entrando aqui na antiga estação de trem aqui de Campos Goitacasa, estou nos trilhos aqui, vou subir um pouco, vou subir ali em cima, vou subir né, subir já é para cima né, mas é costume, é que eu estou passando pelos trilhos aqui, vou até ali nos vagões ali, uma filmada ali, depois estou voltando, certo, como agora não está passando trem aqui mais, aí está mais tranquilo, é bem antigo aqui, eu vou até ali os vagões ali, filmar para vocês, então ela fica aqui ó, a entrada fica aqui na, a entrada fica aqui na lateral da igreja central, aqui os matos aqui cresceram bastante, até cobriram um pouco aqui o trilho do trem, a outra vez que eu vim aqui o mato estava mais baixo um pouco, mas vocês podem ver que está seco né, ó, a seca está terrível aqui na cidade de Campos de Campos Goitacasa, deu uma chuvada agora, mas choveu muito pouco, não foi o suficiente para poder dar aquela vida nas plantas não, lá tem bastante vagões lá, aqui, uma escada aqui ó, uma subida com essa escada, é antigona né, ali para lá, ali já não tem como entrar porque ali é fechado, ó, está fechado ali, é perigoso entrar ali também, aqui é grande, bastante grande, aqui ó, a igreja central ali do lado, ela fica praticamente parede ali, com a... 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 com a Alberto Torres e com a aqui, aqui... aqui... é... com o terminal, né, você vê que é bem antigão... aqui, tem... gente que não gosta de vinte tem medo de visitar porque aqui tem os moradores de ruas de rua que eles meio que dormem nos vagões principalmente quando está fazendo muito frio frio à noite eles dormem no vagão aqui é muito grande eu vou filmar ali os vagões para vocês verem a estação aqui o terminal que é grande tem a rampa certinho é grande eu vou aqui até o vagão vou voltar outro dia eu vou gravar pra vocês aqui é um vídeo mais concreto vamos gravar lá pra dentro geralmente o pessoal vem nunca tirar fotos aqui ó tá bem calçado aqui ó o pessoal vem dorme aqui que aqui é quente foi ó o pessoal dorme aqui nos vagões alguns aberto aqui a br ali é a toyota tá aqui aqui que alguns estão fechados aqui ó o troço gigantesco tomar cuidado para um morcego tá vendo que o pessoal tem ali o coisa pessoal deito dorme e várias são vários trilhos que tem aqui aqui ó o troço na cabra né eu voltei aqui na frente aí eu retorno ali aqui ó é muita pedra ó as pedra é muita pedra você meu deus o voo a tela na frente hoje eu tô com pouca bateria celular então não vai dar para fazer um vídeo muito completo não mas eu acho que esse e esse tempinho aqui que eu tô dá para filmar bastante coisa aqui para vocês dar uma olhada aí a antiga estação aqui de campo segreta casa eu não eu não acredito que que haja alguma recuperação disso não que eu acho que é um investimento muito caro a tecnologia que tá hoje eu acho que isso aqui é questão mesmo de é é só questão mesmo de mudar alguma coisa para manter né alguma história da da cidade aqui ó aí eu não vou entrar não sei se tem acesso lá mas é que eu vou ficar por aqui ó vou voltar aí vou retornar de novo aqui pelos vagões como eu falei hoje na bateria não tá muito não tá muito boa e essas pedras aqui ó elas são bem cansativas olha as molas bem grande já tiraram algumas coisas do vagão roubaram acho sei lá aqui essas partes aqui o forro né forro de aço do 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 vagão e eu tenho muitos anos atrás sem tecnologia eles conseguiram é colocar isso aqui para andar eu ia subir ali mas não vai dar não porque eu tô sozinho muito vamos atrás eles consegui isso aqui para movimentar sem tecnologia e com a tecnologia eles não conseguem colocar as coisas para andar ó ó ó aqui ó abre alguma coisa trava nem conhecimento de nada disso aqui são as portas ó ó e já tá emperrada já enferrujou fechada ó 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 esse quê morreu de lá pra baixo eu vou poder fazer isso agora agora a hora vai com calma aqui já tem um vídeo já sei que daqui vou fazer um outro quem vocês verem Eu já estou 10 minutos Andando aqui Não consegui mostrar Muita coisa Deixa eu dar uma contornada aqui nesse vagão Aqui esse aqui está aberto Esse aqui eu já fui nele Tem até umas coisas aqui que deixaram Ó Já fiz aqui Esse aqui é de madeira Tá O forro do outro lá Já pegaram Madeira, né Para cozinhar alguma coisa Pessoal de rua Então tem Várias Várias linhas Várias linhas de trem Acho que tem aqui ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Acho que é oito linhas de trem Ó Enquanto aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aqui De quanto os goeta casa Até o próximo Ó Cansei Aí ó Dez Minutos de vídeo Acho que Deu para mostrar Bastante coisa Acho que aqui ficavam Passaram muita gente importante por aqui Para embarcar no trem aqui Para ir para Rio de Janeiro E outros lugares Viaje longa Viagem de dias e dias É uma pena né Que isso tudo aqui Esteja aí abandonado Espero um dia alguém Fazer alguma coisa Pelo menos Para manter o local Para contar a história Para o povo Da cidade Que eu não consigo ir para casa Aqui O mato já corriu aqui É Até perigoso aqui Que demora O pessoal bota até fogo aqui Tá bom Um abraço aí E até o próximo vídeo Fica com Deus Não esquece de curtir Comentar Compartilhar E se inscrever no canal também A gente está postando aí Bastante vídeo Para vocês aí Tá certo Um abraço aí E até mais